E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o papel do psicólogo, mas no ambiente de saúde, no ambiente de hospital, no papel do psicólogo e equipe multiprofissional dentro do SUS. Dentro do SUS geralmente tem os psicólogos hospitalares, os psicólogos que trabalham nos níveis de atenção. O primário, que são UBS e PSF, Unidade Básica de Saúde, embora tenha pouco nos PSF, que são Programas de Saúde da Família, mais especificamente nos seus NASFs, nos seus CRASs, que são, embora não sejam diretamente ligados a essas instituições de saúde, eles fazem parte dessa cadeia de promoção de saúde. O objetivo dessa apresentação, dessa nossa discussão, discussão minha, contigo aí, do outro lado, é a gente entender quais são as atividades e como que esse profissional deve proceder. O psicólogo que trabalha no SUS, seja ele no CRAS, seja ele na OBS, enfim, seja ele onde for, ele precisa trabalhar, a maioria das vezes, em equipe. Tem lá os psicólogos clínicos, mas em geral eles trabalham em equipe. Eles precisam buscar... Qual que é o papel fundamental desse cara? Esse psicólogo precisa buscar, conscientizar os demais membros da equipe para o trabalho interdisciplinar. Por quê? Porque, muitas vezes, as pessoas não sabem muito bem quais são as suas funções, não sabem muito bem quais são os seus objetivos, e o psicólogo entra aí com essa incumbência, que é ter claro as suas próprias funções e saber que uma das suas funções é conseguir fazer com que o outro, seja ele paciente, seja ele membro da equipe, a definir os seus objetivos. O psicólogo tem que ser, nesse sentido, um facilitador de comunicação, sendo, muitas vezes, interlocutor dos membros da equipe entre si, e, outras vezes, sendo interlocutor entre os membros da equipe, o paciente e seus familiares. Por quê? A gente presume, e eu espero, que o psicólogo tenha maior tino para comunicação. Ele não seja, ou, pelo menos, não pareça ser tão... tão... médico nos termos, com os familiares ou com os pacientes. E tem aí uma certa... Lógico, o lance do rapor, da empatia, ele também consiga ter mais... ser mais... Eu não vou dizer membro da família, mas falar como uma pessoa que não é médica. Não é médica no sentido... Não tá... Bem, eu imagino que vocês tenham entendido, mas tá me faltando, assim, a palavra... As palavras pra falar. Mas, eu quero dizer... O que eu te expressava, eu quero dizer, especificamente, o médico, ele não ser tão médico. Não ser tão da saúde. E ele ser mais pessoa, mais humano. Eu acho que é isso aí. Uma das incumbências do psicólogo, e que eu espero que ele esteja atuando dessa forma, ele precisa ajudar os profissionais a entenderem as suas funções e objetivos, como eu falei anteriormente. Ele precisa ser um facilitador entre a comunicação desses profissionais. mas ele também precisa fazer, ou pelo menos, fazer a gestão dos conflitos que possam surgir entre as pessoas do grupo. Uma das atividades do psicólogo que trabalha no SUS é ele ser essa peça, esse elo, que consegue fazer com que os egos não se exaltem, ou pra fazer com que as pessoas não comecem a disputar entre si, e pra que elas consigam atuar de maneira concisa. Beleza? Lembrando que ele precisa fazer isso não só com os pacientes, ele precisa fazer isso com... não só com os membros, ele precisa fazer isso com os membros da equipe, mas ele também precisa fazer isso com os familiares, com os pacientes. Pô, às vezes você tá lá, dez familiares, um brigando, outro xingando, outro querendo saber mais com o médico, outro querendo ser enfermeiro, então o psicólogo tem que saber aí, drivar essa situação, né, conduzir essa situação, pra que ela não afete a saúde do demandante, daquela pessoa que tá precisando do auxílio do profissional. Lembrando que o psicólogo, ele também tem que ser aquele cara que consegue fazer com que o médico, que ele consiga ajudar pra que o médico não esqueça de fazer as perguntas-chaves, pra que o pessoal de saúde da qual ele faz parte, que ele se integra, não se esqueça de levar em conta o histórico de vida dessa pessoa, a realidade que ela vive, enfim, o psicólogo, ele tem aí uma incumbência de alertar os profissionais pra necessidade de conhecimento das atividades e da história de vida desse sujeito. É legal que o psicólogo consiga fazer com que os membros da equipe, cada um conheça um pouco da expertise dos outros, fazendo com que eles troquem informações e buscando atender e entender completamente o possível sobre o paciente. Nesse contexto hospitalar, nesse contexto do SUS, eu tô falando aqui hospitalar, do SUS, pra tornar um pouco mais genérica a nossa apresentação, mas aí eu espero que sim, que a gente inclua os CAPs, né, nível 1 e nível 2, nível 3, os NASP, os CRAS, porque eles, embora não sejam hospitalocêntricos, eles são aí órgãos que promovem a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Mas enfim, o psicólogo, ele poderá organizar grupos, eu acho que é bem legal ele criar grupos de discussão, pra reuniões científicas, né, discussões pra, de casos clínicos, né, pra que a gente consiga, nós psicólogos, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, enfim, nós todos consigamos aí aprimorar cada vez mais o atendimento aos pacientes, através de uma estruturação de condutas que são discutidas também em equipes. Por que eu tô falando isso? Estudei na São Marcos, São Marcos era uma clínica escola, uma instituição, né, renomadíssima, uma das melhores instituições de psicologia, mas que eu tô falando isso por quê? Pra remeter à clínica escola. Muitas vezes nós, né, eu, você, seu amigo, a gente não quer ir na clínica escola porque a gente acha que a gente vai ser uma... um rato de laboratório. É isso. Mas ao mesmo tempo não é. Por quê? Vamos só fazendo um gancho, só fazendo um gancho aqui, ó. Numa clínica escola, você tem lá, você é atendido por um ou dois alunos, né, mas você tem outra sala, a cada grupo geralmente tem dez duplas, ou dez alunos, pô, mas você tem lá dez alunos pra discutirem o teu caso depois, né. Eu lembro que lá na São Marcos a gente fazia discussões, então a gente tinha um psicólogo, que era professor, né, ou o que a gente chamava de supervisor, professor ou professora, tinha lá as duplas, né, que faziam, realizavam os atendimentos, e que isso fazia, tornava os atendimentos mais ricos e a gente conseguia ser mais assertivo. Estou falando isso porque é um dever do psicólogo dentro desses grupos hospitalares, dentro dessas instituições de saúde, de promoção de saúde, é fazer essas reuniões científicas, é reproduzir isso, mas com as suas equipes médicas, com as suas equipes de assistente social, com as suas equipes de enfermeiro, que são os cuidados que estão dia a dia, né, fazer toda essa discussão técnica científica a fim de ser mais assertivo e coerente no atendimento. Com essa visão integrada do paciente, a gente vai conseguir considerar aspectos que vão além do físico, a gente vai conseguir considerar aspectos físicos, obviamente, mas a gente vai conseguir considerar os emocionais, a gente vai poder fazer uma leitura mais coerente, mais fidedigna, acerca do que o paciente realmente é. A gente, o psicólogo, nesse sentido, ele poderá ponderar com a equipe, efetivamente, ele vai conseguir, de repente, ajudar num diagnóstico mais assertivo e numa terapia mais eficiente, pra que ele possa detectar os aspectos mais fantasiosos, mais irreais, que estejam interferindo no aparecimento da doença ou que estejam afetando diretamente na evolução e no processo de recuperação. Isso é algo bem legal, porque, pô, se você for parar pra avaliar, o psicólogo tá lá com o paciente durante um tempo delimitado, né, ele não consegue seguir o dia a dia, minuto a minuto, e a gente sabe que a deficiência no, que embora o SUS seja fantástico, seja uma iniciativa fantástica do over, ele ainda é deficiente, ele não é escalonado, ele não é, ele não é, não é algo que é escalável ainda, ele no sentido de, reproduz, de, de, de criar grandes estruturas com uma facilidade, né, então, a gente, o psicólogo, ele não consegue estar, não consegue ter um psicólogo pra cada paciente, não consegue ter um psicólogo o dia inteiro, e a gente não consegue ter uma companhia de terapêutico pra fazer uma leitura mais psicológica. isso vale pro médico também, o médico não consegue acompanhar o paciente o dia inteiro. Onde eu tô querendo chegar? Eu tô querendo chegar no seguinte, essas discussões, elas vão conseguir fazer com que nós tenhamos aí, é, mais, o dia, mais, mais, uma percepção mais palpável sobre o que é fantasia, o que é real, o que o paciente fala, o que o paciente aparenta, e aí a gente conseguir, de repente, identificar o que que tá interferindo na evolução da recuperação, o que tá, o que pode ter interferido no aparecimento da doença, e algo, é coisa nesse sentido. Outra coisa que é muito importante é que o psicólogo, ele interaja com a equipe de profissionais discutindo o caso, situações, que aconteceram no ambulatório e na enfermaria, né, como eu disse antes, pra gente melhor compreender as situações do paciente, dessa maneira aí, criar espaços pra manifestações emocionais, tanto do paciente quanto da família, né, porque às vezes o, 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 o cara tá doente, o sujeito nunca fica doente sozinho, né, tem, bem, eu espero que isso não aconteça com você, aconteceu comigo, eu perdi um tio aí há dois, três meses de câncer, e o que eu percebi foi, bem, eu já tinha lido, já tinha avaliado, já tinha percebido isso por conta da literatura, da vasta literatura que eu consultei, já que o meu parente tinha câncer, queria saber do que que era, mas uma coisa que eu consegui perceber é que o doente, de, ele não, ele não tá doente sozinho, ele tá no mínimo, no mínimo tá ele, a esposa doente, no mínimo tá ele, o filho doente, eles estavam me dizendo, porra, como assim o cara, ele transmitiu a doença pra outra pessoa? Não, você tem um parente com câncer, mas você fica doente no sentido de, assim, a vida dele começa a afetar a sua, é como se você também tivesse doente, a vida, a vida da pessoa afeta de outras pessoas, né, sejam com tristeza, sejam com preocupação, seja com estresse, eu quero dizer que a gente também fica co-doente nesse sentido, então, a gente tem que criar espaços aí pra manifestações emocionais do paciente e da sua família, uma coisa que eu, que eu, que eu não, que aconteceu e que eu peso, muito hoje, né, nos meus processos de reflexão, é que eu poderia ter sido mais psicólogo do meu parente, mas, pô, o cara era meu parente, né, e eu não queria me envolver como profissional, até pra respeitar alguns conceitos do código de ética, da postura profissional, mas, por outro lado, não tinha isso no hospital, entendeu, eu acho que a gente poderia, lá, ter feito, lá, uns desenhos bonitinhos, tal, pra motivar o cara, a gente poderia ter, ter, né, criado espaço pra que os filhos, de repente, expressassem a angústia que eles estavam vivendo naquele momento, e é uma lição que eu tive e que eu tô passando pra vocês, pra que vocês consigam, é, pra que vocês consigam reproduzir, é primordial que o profissional conquiste a confiança dos outros profissionais, não adianta nada você, psicólogo, você se mostrar um cara que não conhece nada, isso vale pra você, psicólogo, mas vale pro médico também, vale pro enfermeiro, vale pro assistente social, nós, profissional, temos que conquistar a confiança dos outros profissionais, mas como a gente vai fazer isso? Descapacitando, estudando, conduta idônea, né, indicando apenas quando a gente julgar a necessária possibilidade de atendimento psicológico por outro profissional, porra, ou o médico, pô, não, acho que esse caso aí de repente é melhor outro médico, a não ser que a gente esteja em um hospital público aí de muita, de muita, bem, com muita gente, com muitas dificuldades, que isso seja inviável, mas eu penso que essa possibilidade ela deve ser aí levada em consideração, acho que não é feio você dizer que não sabe, acho que é feio você falar que sabe sem saber, é perigoso, né, mas enfim, a gente tem que mostrar o que a gente sabe numa linguagem comum, né, sempre procurando conhecer a linguagem dos outros profissionais também, isso vale mais para o psicólogo, tá, nós temos que, como que eu vou falar, nós, temos que trabalhar em equipe, acrescentando e dividindo as ansiedades, né, por exemplo, lá na faculdade, eu já via lá nos grupos de estudo, os alunos todos ansiosos e tal, mas aí a gente conseguia meio que abafar a ansiedade, ou, né, se pôr para fora, isso tem que acontecer no hospital também, imagina o nível de estresse, o nível de ansiedade que a equipe profissional está, que os pacientes estão, que a família estão, então a gente pode ir aí, né, criando trabalhos em equipes para que isso diminua. E todo o trabalho, todo tipo de trabalho que seja nesse sentido, eles vão beneficiar aí, assim, uma promoção de uma melhora de vida, de qualidade, né, do paciente. É primordial, uma coisa que é bastante interessante, que a gente tem que levar em conta, é que a gente tem que concentrar nossos esforços, no sentido de humanizar as condições do paciente, durante todo o processo que ele tiver hospitalizado, né, o relacionamento com a equipe, precisa ser desenvolvido dentro de uma compreensão mais ampla e mais próxima, né, para que o paciente não se sinta um objeto na mão dos profissionais. É interessante que o paciente, ele entenda que está todo mundo ali comprometido para que ele se, sua saúde se restabeleça, né, e isso vale para que o paciente não tenha aí uma influência negativa, né, cara, porra, tem que saber que está todo mundo lá realmente empenhado para o restabelecimento da saúde dele. Um ponto, uma coisa que eu vou levantar aqui, que eu acho que é, que deve ser levado em conta, porra, e estava lá os enfermeiros com uma cara de C hashtag. Se eu for lá com o médico, o médico estava com a cara de C-A-R-I-A-L-H-X-Y-Z. Não pode ser assim. O cara já está lá doente, entendeu? Eu acho que esse pessoal, esses médicos, esses profissionais, vão lá, abre aspas, eu sei que esses caras estão lá todo dia, estão lá tomando porrada, vendo o negro doente, negro sem perna, fechado. Mas por outro lado, o cara que está doente lá não está lá porque quer não. Corta tua mão aí, profissional, e vai para o hospital ver se você vai gostar. Eu estou falando isso porque eu sei que não é fácil, tá? Muitas vezes eu mesmo falar porra, mano, caralho, mas peraí, a gente não pode, a gente tem que entender que dentro do hospital o ambiente não pode ser esse, a gente tem que estar sempre sorrindo, sempre motivando, tem que estar sempre com bem-estar aflorando. E o profissional de psicologia, da qual eu me incluo, classe essa da qual eu me incluo, a gente tem que perceber e conseguir drivar as situações e dirigir para que seja nesse caminho. Porra, de repente fazer um trabalho lá de envolvimento, de repente fazer um trabalho de integração, para que os próprios profissionais eles estejam lá, porra, você está mil maravilhas sorrindo não, mas não trata mal também quem chega. Isso é algo que tem que ser, é um dever do psicólogo de repente, e que a gente sente falta. O relacionamento não pode ser precário nem entre paciente e equipe, nem entre equipe e equipe. E a gente tem que saber colocar doses de motivação, doses de carinho, com técnicas, para determinar, inclusive, que o sofrimento do paciente por conta dessa situação desagradável não transeda a própria enfermidade. mas enfim, isso aí é uma reflexão. É papel do psicólogo cuidar para que esse relacionamento ocorra de maneira satisfatória, porque como eu disse, a gente tem que ir intervindo para levar esses profissionais a uma constante reflexão sobre as atitudes que a gente está tendo no nosso dia a dia. Isso vale dentro do cenário hospitalar, dentro do SUS, dentro dos CAPS, dentro dos CRAS, porque é lá que o sujeito está numa situação em que ele está mais fragilizado. Mas isso vale para o dia a dia. Cabe também ao psicólogo dar assistência aos profissionais no sentido de amenizar o desgaste que eles têm no dia a dia. Isso é foda. Na minha percepção, eu acho que isso é um senso comum aí, é um consenso, o SUS é um fruto e ele é um dos melhores paradigmas que já teve aí na saúde brasileira. Tanto do ponto de vista de promoção de saúde quanto de resolução de problemas. Ou seja, de resolabilidade de cura, de produção de conhecimento, de prática de saúde. A gente sabe que ele é ineficiente, que ele não é escalável, que ele ainda não é abrangente, mas acho que isso é uma tendência a crescer. Nesse sentido, a atuação do psicólogo precisa ser sempre ampla. Tinha que ser aquele sujeito que tem olhinhos aqui em todo lugar, conseguiria ver em 360 graus. E aí... Ele tem que conseguir fazer o cidadão ter fé na efetividade do SUS. ter uma atuação condizente com as demandas da saúde coletiva. Focado aí no princípio da equidade. Isso não é uma premissa base lá do SUS. e ter foco também que uma das coisas que... É fazer o paciente entender que ele realmente está doente. Às vezes o cara não quer se tratar, o cara não... Ele não se vê como doente, por isso atrapalha o tratamento. O psicólogo... Eu vou falar do psicólogo mais vinculado à saúde, mas eu acho que isso é um dever de todos, né? É dever de todos os psicólogos prestar serviço profissional em situações de calamidade, de emergência, sem visar o benefício pessoal, assim, vedando, obviamente, todas as técnicas e procedimentos que não estejam devidamente regulamentados pelos seus CRP's, CRF's, né? CRF's, P's da... da vida. Mas, enfim, eu acho que essa é uma reflexão legal para que a gente conheça aí o papel do psicólogo SUS. Essa é uma visão que eu tenho... que eu estou descrevendo de um ponto de vista... Estou falando isso porque eu já fiz algumas clientes e tal. Mas eu acho que o ponto de vista... Esse é um ponto de vista que eu acho que é mais coerente, assim, ponto para a saúde. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa... da nossa apresentação. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, www.ipsi.com.br Lá tem o formuláriozinho, pode entrar na nossa comunidade no Facebook lá e meter a boca, falar bem, falar mal, na sugestão de coisas que vocês querem que a gente fale. Enfim, valeu, hein? Obrigado.